Olá, sou Márcia Marchausen, curadora do coletivo Bebe Arte Panema, localizado em belíssima casa, na rua Barão da Torre, 135. E venho convidar a todos para um passeio pela exposição, onde apresento as obras e os artistas. Nosso coletivo é composto de 45 grandes artistas que se aventuram pelas mais diversas técnicas, sempre alcançando um patamar de excelência. Nos próximos dias, estaremos apresentando os artistas do coletivo individualmente. Nos acompanhe pelo Instagram e Facebook Bebe Arte Panema e pelo site www.bebearte.com.br. Bom desfrute! Obra Renata Susequinde Estamos entrando no primeiro pavimento do espaço Bebe Arte Panema, a primeira sala do coletivo Bebe Arte. Elisa Lategé Emanuel Monjardim Emanuel Monjardim Andres Papa Andres Papa Sérgio Jopper Rosa Stalek Rosa Stalek Antônia Philips Boaventura Angela Lemos Angela Lemos Eliana Carvalho Eliana Carvalho Eliana Carvalho Eliana Carvalho Estamos entrando agora na segunda sala do espaço Bebe Arte Panema do espaço Bebe Arte Panema do nosso coletivo Bebe Arte Guilherme Gurgel Mônica Serpa Mônica Serpa Nando Paulino Nando Paulino Nora Sari Doce Arte Panema Doce Arruço Josiane Fonseca Ainda no primeiro pavimento Agora estamos entrando na sala Bonadei Alex Takaki Deniz Y Deniz Y Ricardo Bereng Carolina Souza Cristiano Wittaker Cristiano Wittaker Mari Ângela Guadagnin Dominique Colimbo Sefoli Sefoli Nayara Junqueira Nayara Junqueira Segundo pavimento do espaço Bebe Arte Panema Felipe Seigli Feliz Águia da Réder Charlotte Lisboa Lúcia Zanetti Isabel Graf Alfonso Dávila Maria Perdigão Ainda no segundo pavimento, temos Sônia Uizar, Guto Gula, Júlio Rodrigues, Maridéia de Deus, Vera Horsley, Letícia Mercier, Ainda no segundo pavimento, Vem com o hospital secundário, Ouvi-F-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.